Muito bem, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É muito importante estarem todos aqui reunidos para conversarmos sobre um tema que nos diz respeito diretamente, uma vez que é uma doença absolutamente negligenciada, e pelo jeito vai continuar, infelizmente é assim. Bom, ela vai passar, eu coloquei algumas imagens, algumas coisas de impacto, outras não estão de impacto, mas é importante a gente saber o seguinte. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse, olhem aqui, isso aqui é da Organização Mundial da Saúde, são as doenças emergindo, reemergindo, toxoplasmose nem está aqui, toxoplasmose é uma doença endêmica, toxoplasmose, como todas as doenças de transmissão por água e alimento, não tem vacina, elas são endêmicas e nós temos períodos de aumento, são períodos de surto. Quando ele foi identificado, né, de onde é que veio, ele tem uma forma de arco, por isso, toxo, e os nossos bichinhos todos. O primeiro caso em humanos é em 1923, mas o que é importante, assim, ela é uma doença, olha aqui, ó, um monte de gente infectada, isso no mundo inteiro, não é só aqui, né, não é só aqui, ela já, nós vamos mostrar, assim, teve surtos em países de primeiro mundo, a França é a mais parecida conosco, porque o pessoal come muita carne, come mais carne do que a média, claro que nem perto do que nós comemos, mas eles comem mais carne, né. A maioria dos casos, realmente, assim, o pessoal não fica muito preocupado porque é uma doença benigna, ela não mata, ela só deixa criança torta. Com zika também ninguém se preocupava, até aparecer criança com microcefalia. Infelizmente, precisa ter o impacto no ser mais vulnerável, a criança que nem pediu para nascer, já vai nascer com problemas, né, e é esse, nos Estados Unidos, nós vamos ver depois, a estimativa deles é 11% de soroprevalência, enquanto a nossa é 78%. Olha o custo, esse custo aqui, ó, é detoxo congênita, apesar de, ó, 300 mortes ao ano, o número de detoxo congênita é ínfimo, 230, 250 por mês, por ano. Mas se gasta muito, é uma criança que vai precisar de educação especial, que vai, primeiro que ela vai tomar remédio um ano, e quem é mãe sabe que dá remédio para a criança de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas por um ano, a criança vomita, dá de novo, vomita, dá de novo, dá dor de barriga, dá alergia, eixe, é uma encheção de saco. Além do que, não tem xaropinho, tem que mandar manipular o tal do remédio, só tem comprimido. Olha aqui, ó, é importante, olha aqui, ó, no Canadá, na verdade, eles identificaram 100 casos, eles tiveram uma estimativa de 2.800 pessoas infectadas, mas, na verdade, eles tiveram 100 sintomáticos. Santa Isabel do Ivaí foi, na verdade, não era 446, era 426 casos identificados mesmo, que foi o maior surto aqui no Brasil, mas é uma comunidade com menos de 10 mil habitantes, e eles identificaram que tinha uma gatinha que morava num reservatório de água, então, né, ficava mais fácil. Depois disso, nós tivemos um outro surto aqui em São Marcos, aqui pertinho de Caxias, que foi 154 pessoas, que foi imputada como sendo a carne, né, e vocês vão ficar pasmos agora, 2015, o surto em São Marcos. O Ministério da Saúde, até hoje, não tem protocolo de tratamento, que é uma coisa que você pega a literatura e faz em 15 minutos, e não precisa 15 minutos, 15 minutos se você digitar tudo, porque se você fizer recorta e cola hoje, que o pessoal faz, demora menos que 15 minutos, porque o tratamento é o mesmo, não muda, não tem que inventar a roda. Aí está o bicho, olha aqui, essas estruturas aqui, os cistos, têm uma montanha de estruturas capazes de causar infecção. Ele é assim, ele tem uma estrutura chamada, parece um saca-rolha, que é onde ele passa, perfura a célula e penetra. Então, o ciclo de vida dele, olha, os nossos amigos felinos eliminam o oocisto, que é uma perfeita estrutura de resistência. fica no solo com capacidade infectante 18 meses. Então, e se vier uma chuvarada, lava aquele solo, vai para dentro do que? Marancial de água. E aí, gato adora uma horta também, vai para verduras também lavadas. Onde mais? Aí os animais que comeram aquela graminha que tem ali, ou fuçaram para lá, vão se infectar. No tecido deles vai ter o cisto, no ambiente tem o oocisto, que é o que o gato elimina. Na carne, nós temos os cistos, que são aquelas estruturas, como eu mostrei antes, que é o que vai ter nos nossos tecidos também. E aí a gente pode comer a carne, a carne mal passada, a gente vai ingerir o cisto. Ou a gente vai se infectar com a água, ingerindo o oocisto. E aí, se nós estivermos grávidas, nós vamos passar para o bebê. Então, a via transplacentária é uma via importante, mas tem outras coisas. Transfusão, transplante de órgãos. Onde tiver, se eu tiver autoxoplasma, eu vou transmitir. Então, esse é só o ciclo de vida do bicho. Vamos ali. Bom, olhem aqui, esse número eu acho meio demais, mas é o que está escrito. Alguém escreveu isso na literatura. Olha aqui, um felino, e tem que ser o gatinho, os que mais eliminam são os gatinhos novinhos. Porque o sistema imune deles não é muito domado ainda. Eles eliminam milhões de oocistos em um dia. A esporulação do oocisto torna ele infectante em um a cinco dias após a eliminação. Cada oocisto contém dois esporocistos e cada esporocisto contém quatro esporozoítas, que são as formas patogênicas. Nos tecidos, a gente tem os cistos, que contém os bradesoítas, que têm replicação lenta, que é a forma latente, e os taquizoítas, que têm a replicação rápida, que é a forma ativa. Então, eu vou arrumar uma encrenca. Primeiro, nós temos que ferver a água, definitivamente. Segundo, nós vamos ter que fazer algum tipo de trabalho para controle de animal, porque eu não tenho nada contra animal. Mas, assim, população, quatro meses, os veterinários, somando, a cada quatro meses você tem uma ninhada nova, não é assim? Pelo tempo, elas ficam uma semana no cio, aí a gestação dura mais ou menos 60 dias, depois elas amamentam mais ou menos seis semanas, aí eu fui estudar isso. E aí elas estão aptas para... Elas entram em outro cio, então são três cios por ano, e, na verdade, não dá um só, dá uma ninhada. Como é que nós vamos fazer isso? É isso, três cios a cada quatro meses. Viu como eu aprendi? Eu estou aprendendo uma porção de coisas com os meninos da água, eu aprendi um monte de coisa também. A gente sempre tem que aprender, vamos para frente. E aí nossos hospedeiros, definitivos, os ferintes silvestres e domésticos. Aí, ó, importante que o gatinho elimina o oocisto, que é a forma mais resistente. Porque o oocisto, ele sobrevive 18 meses e precisa ferver por um minuto a água para romper a cápsula dele. No tecido, o cisto, congelando a menos 12 graus por pelo menos 48 horas. Por que 48 horas? Porque em 36 horas foi identificado ainda viável. Então, congela no freezer, não no freezer da geladeira, no freezerzinho da geladeira. E depois, e cozinha a pelo menos 67 graus, não é isso? Isso. Ininterrupto por 10 minutos. Além de tudo, tem que ter... Porque as pessoas dão uma esquentadinha e desligam. Ah, esquentou e manda ver. Aí, ó, doenças negligenciadas. A toxoplasmose é uma delas. Tem vários outros. Chagas também. Nós temos várias. Olha aqui, ó. Nós temos várias doenças negligenciadas. Aqui, ó, no Paraná, a maior epidemia. Aquela outra lá do Canadá, olha, um surto de 100 casos perto do nosso é nada, né? Vamos combinar. E que sintomas dá? Quando dá sintoma, dor de cabeça, febre, dor no corpo e presença de linfonodo. Só que, assim, ó, nessa fase aguda, o exame dá negativo. Na primeira semana, o exame dá negativo. O exame vai positivar a partir... E nessa semana que o exame dá negativo, ele circula. E aí, o problema para a gestante, porque vai passar a placenta. E vai para o sistema nervoso da criança e para o olho da criança. Por isso, nós pedimos, e a saúde acolheu, que fizéssemos exames das gestantes todos os meses. Porque esse exame já era feito, ah, dizem, no primeiro e no segundo, terceiro... Na verdade, era feito no primeiro e no terceiro trimestre. De fato, era assim que funcionava. Que fosse feito todos os meses, porque nós já temos um lapso que nós não vamos conseguir detectar. Porque depende do organismo produzir os anticorpos. E na primeira semana, quando o toxoplasma está circulando mais, o exame dá negativo. O IgM, que é o anticorpo da infecção aguda, vai aparecer na segunda semana. E o IgG, em geral, lá, pelo final do segundo e início da terceira semana. Então, na fase mais sintomática, e por isso que nós chamamos do início de síndrome febril. Nós não sabíamos o que era. A gente fazia exame, fazia exame, fazia exame, e dava tudo negativo. Até que aí começou a cair, porque a gente é meio chato, a gente fica repetindo, não sabe o que tem, a gente vai repetindo o exame. Até um dia a gente achar. Nós achávamos até que estivéssemos com alguma arbovirose dessa, assim, que a gente não conseguia fazer exame. Mas aí, a partir da toxo, veio o problema das gestantes. Então, como é que se transmite? Ingestão do oocisto, que é ambiental. Água e verdura pode ter o oocisto. Na carne, a gente tem o cisto, que é uma outra estrutura. Nós temos também a transmissão vertical. Transplante de órgãos não é muito a nossa realidade, mas o pessoal tem feito exame no sangue e tem encontrado um monte de doadores assintomáticos com IgM positivo. E quem recebe sangue é exatamente o paciente mais vulnerável. É o transplantado, de medula, é o leucêmico, é o pós-cirúrgico. Então, isso pode ser um problema sério também. A gente tem que imaginar que essa doença, ela se manifesta, ela dá sintoma em torno de 10%. Algumas estatísticas colocam, no máximo, 20%. Que o grande pool de pessoas infectadas não tem sintoma nenhum. Bom, olha lá, 80% a 90% assintomáticos. Os que têm sintoma é um quadro parecido com a mononucleose. Febre, mialgia, dor de cabeça, linfonodo. Duração de quatro ou seis semanas e resolve. Na verdade, insista. O sistema imune faz com que a fase aguda passe e o protozoário insiste no tecido. Se torna insistável. A doença ocular, que já se sabia que é a forma de reativação, na fase aguda ela é pouco frequente. Mas, em acompanhamento dos outros surtos que se teve, se chegou a identificar até 15% de pessoas nos primeiros dois a quatro anos com manifestação ocular. Por que o olho é importante? Porque, assim, o olho é uma câmara com vida própria. A gente não tem muito como quantificar e como dizer, você vai recidivar, você não vai recidivar. Nos nossos pacientes com AIDS que a gente trabalha, eles não têm reativação de tóxido no olho. Eles têm reativação de tóxido no cérebro, quando o CD4 deles está muito baixo, mas no olho eles não reativam. Características individuais da doença. Mas se sabe que esse vai ser um problema. Isso aqui é um exame do lado início. O paciente tinha isto aqui. E linfocitose, aumento de transaminases, provas inflamatórias inespecíficas. Só que as sorologias mesmo para a identificação eram negativas. Opa! Aí o nosso amiguinho, o gatinho. Ah, meu Deus! Passa. Aí o cisto. Olha aqui o cisto na carne. Por isso a carne tem que ser cozida ou assada direitinho para romper esse cisto. Se a gente... Aquela coisa do berrando, pingando sangue, a gente vai ingerir, a gente vai mastigar uns cistos inteirinhos. Então, sua transmissão está associada aqui. Carência de sistemas de tratamento adequados de águas. Os cistos boiam, decantam, então, vigilância sanitária dos alimentos. Hábitos alimentares, hábitos de higiene via alimento. Carne mal cozida contendo cistos. Ingestão de oocistos provenientes de água e alimentos contaminados. A infecção ocorre pela boca. Eventualmente, a gente vai ter um transplante de órgão ou uma transfusão de sangue. Mas, assim, a grande maioria é oral. E a água, na verdade, é muito difícil excluir a água como causa. Em todos os grandes surtos que aconteceram no planeta, a água foi a implicada. Por isso, nós somos incisivos. Fervam a água. Fervam a água. Se não tiver nada o que fazer, ferva a água. Se estiver cansado, ferve a água de novo. Não adianta sair por aí matando gatinho, como o pessoal estava matando bugio por causa da febre amarela. Pobre dos bugios, nada a ver. Congelamento a menos 12 graus e o cozimento acima de 67. Rompe os cistos. Não são os cistos. Os cistos são ambientais. A transmissão congênita. Na verdade, esse é o indivíduo mais vulnerável que a gente tem. E é em função disso que o fato de ser toxoplasmose nos deixou mais preocupados. Pode ter por outras formas. Este agora foi lá para frente. Mas dá para a gente deixar aqui. Aqui, olha. Isso. A resposta moral, o IgM é o primeiro anticorpo, então é negativo. Depois aparece o anticorpo IgM e depois aparece o IgG. A severidade da doença depende da cepa, da resistência da pessoa e do modo como se infectou. Isso significa carga infectante. Se ele toma um copo d'água cheio de ocisto, ele vai ter uma doença mais severa do que tomar um golinho. Não estou dizendo que tem que tomar água, sim, mas tem que ferver a água. Nós vamos falar daqui a pouco das gestantes. Olha aqui. Aí nós temos assim, aqueles pacientes, o que acontecia com os nossos pacientes? Eles chegavam com febre, 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 dor no corpo, dor de cabeça. No início não tinha muito linfonodo. Aí a gente fazia aqueles exames, dava lá tudo em específico, aumenta a transaminase, um pouco de linfocitose. Ah, é uma síndrome monolaique. Que diabo é isso? Solologia para toxo, IgG e IgM, tudo negativo. Na segunda semana, o IgM ficou positivo, é toxo aguda. Aqui ninguém discute. Vocês vão ver aqui o tal do teste de avidez que o povo do Ministério tem tanto propalado. Eu até agora tive uma discussão com o doutor Renato Alves. Para que teste de avidez? Jogar dinheiro fora, o meu dinheiro, o dinheiro de todos vocês. Vamos gastar o nosso dinheiro comprando remédio, então, e trabalhando com prevenção. Aqui, o único local onde o teste de avidez vai ter valor é aqui. Quando eu receber o indivíduo com os dois positivos. Para quê? Para saber se foi há mais de quatro meses ou há menos de quatro meses. Porque se foi há menos de quatro meses, ele está implicado no surto. Se foi há mais de quatro meses, é endêmico. Que em todos os lugares tem. E aí, é isso que eu perguntei para nós na situação aguda. Ah, mas não sei o que. Eu disse, não, só um pouquinho. Eu tenho paciente com síndrome febril negativo. Segunda semana, IgM positivo. Terceira semana, IgM e IgG. Para que eu vou fazer teste de avidez? Ele disse, ah, mas nesses casos, realmente não precisa. Sim, mas eles botaram como fator, como diagnóstico, teste de avidez. Eu tenho pacientes que foram excluídas na primeira semana porque o teste de avidez era negativo. Mas elas nem IgG não tinham, iam fazer avidez do quê? Esse aqui era considerado o imune. Mas hoje já se sabe que ele tem esse IgG antigo, mas ele não está imune. Ele pode se reinfectar. E já tem estudos agora sendo feitos de reinfecções. De reinfecções. Então, assim, o nosso exame, que o Ministério está tanto se agarrando, só serve nessa situação. Na nossa situação aqui, nós temos soroconversão. Eu não preciso de teste de avidez para dizer que aquele indivíduo teve ou está com toxo aguda. Aí o tempo, o IgM atinge, ele aumenta muito no primeiro mês. Aqui é o primeiro anticorpo. Depois ele declina. E depois aparece o IgG, que vai ficar positivo para o resto da vida. E quanto mais velho o IgG, quanto mais ávido, quanto mais maduro o IgG, maior o teste de avidez. Para isso ele serve, para saber no tempo. E aí, como é que a gente aborda na prática? Eu tenho um paciente com síndrome febril, é um adulto imunocompetente. A princípio, o que a gente vai fazer? Avaliar a severidade dos sintomas que ele está tendo. A maioria não requer tratamento. Qual é o cuidado que se deve ter? Ver se ele não tem doença ocular. Porque doença ocular é mandatório o tratamento. Pelo risco de perda visual. E tem alguns azarados que têm um único foco em cima da macro. Aí o indivíduo perde a visão com um único foco. Aí precisa ter sorte mesmo. Gestante. Então, assim, quem se trata sempre? Quem tem doença ocular, gestante e criança menor que dois anos. E os imunodeprimidos, naturalmente. Mas imunodeprimido, normalmente, não vai ter infecção aguda. Mas se nós tivermos algum imunodeprimido com infecção aguda, ele tem que ganhar remédio. Então, geralmente, o imunocompetente, geralmente, não precisa de tratamento específico. Quem precisa? Quem tem sintomas mais severos, mais prolongados. Isso é muito interessante. Eu tive, assim, um casal, um indivíduo com 1,90m, 110kg. Aí ele virava na cadeira e... E eu explicando que, a princípio, é uma doença, que não precisa de tratamento. A gente não tem lesão no olho. E a mulher só ria, assim. Aí eu terminei. Eu disse, tá, doutora, eu entendi tudo o que a senhora disse, mas eu vou lhe pedir uma gentileza. Eu disse, pois não. Trate. Eu disse, mas... Ela disse, mas a nossa relação não vai aguentar dois meses nesse ai, ai, ai. Aí eu brinquei, assim. Mas você prometeu para o padre. Ela disse, eu nem prometi, nós não casamos. Então, eu não prometi nada para ninguém. E eu vou lhe dizer, eu não vou aguentar dois meses nesse ai, ai, ai. Então, a senhora faça a gentileza de tratar. Ainda bem que, assim, ele começou o tratamento e logo ele parou, ai, ai, porque ele viu que ele ia ganhar, coitadinho, um bilhete, um convite a ir para a casa da mãe de volta. Então, tem situações assim, mas tem gente que se torna muito sintomática e nós estamos vendo quadros mais graves. Gente, com pneumonite, com encefalite, assim, nossa, essa cepa deve ser mais agressiva, mais virulenta. Então, aqui, ó, pneumonite, miocardite, meningo, encefalite, né? Doença ocular não se discute, se trata sempre. A doença ocular pode fazer parte do corolário da infecção aguda ou pode ser reativação. Não importa. Você tem lesão ocular, trata. O exame que precisa fazer para dizer que tem doença ocular é fundo de olho, só. Não precisa de nenhum outro exame mais sofisticado. Então, só precisa do oftalmologista e o seu oftalmoscópio. Só isso. E se ele disser tem lesão, trata. Então, ó, se afetar a mácula, pode ser para dar perda definitiva, né? Nas infecções agudas, geralmente é monocular e nas reativações é mais comum bilateral. Então, por isso a gente implementou a avaliação oftalmológica universal. Vamos, nós estamos... É a mesma coisa, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. A gente vai colocar alguma coisa depois. Aqui, ó, os oftalmologistas, isso aqui já é uma cicatriz. No início fica mais nebuloso. A referência do paciente é turvação na visão. Depois que cicatrizou, ele fica com o ponto preto. Mas não é mosquinha volante, é o ponto preto fixo. O tratamento, ó, duas a quatro semanas, pirimetamina com sulfadiazina e ácido folínico, chamado SPAF. Aqui tem uma discussão, muita gente dava ácido fólico. Ácido fólico, o toxoplasma consegue usar, não pode ser, não. Ou, então, pirimetamina, clinda e ácido folínico. E se não tiver nada, um velho e bom bactrinha ajuda. Já resolve. No olho, seis semanas. E se a gente tratar com bactrinha, a gente tem que ficar dando dose supressiva três vezes por semana, por um ano. Mas resolve também, cicatriza também. Tem uma fase, a partir do terceiro dia, que tem que usar corticoide. Na verdade, para o tratamento da doença ocular, a gente vai se tornando íntima, né? O SPAF, a sulfadiazina, a pirimetamina e a ácido folínico. Então, a gente fala SPAF para cá, tudo para lá. E aí, a partir do terceiro dia, se dá corticoide, porque o corticoide é que limpa, limpa o vítreo e diminui a turvação. E aí, o tempo de ter pelo menos seis semanas. Mas é o oftalmologista que define. Pode demorar mais do que seis semanas. Se não houver, a gente só pode parar o tratamento depois que a lesão estiver bem cicatrizada. E as gestantes? As gestantes são imunocompetentes, na média. Então, elas vão ter sintoma em 10%, no máximo 20%. Mas, assim, o maior vulnerável é o feto. E aí, nós temos problema. Então, por isso elas são o nosso principal foco. Antigamente, a gente dizia que as gestantes IgG reagentes podiam ser liberadas. Hoje, se sabe que não. Elas podem se reinfectar. Por isso, se adotou o exame sorológico mensal. Aqui tem tudo. Então, se faz IgG, tem o fluxograma. Se é não reagente, é cuidado absoluto. É água fervida, alimento cozido, manipulação de carne só depois de congelada, preferencialmente de luva. Ela não mexe em areia de gato. Se tiver gato, alguém vai cuidar do gato, ela não. A gestante é cuidado absoluto. Se fica em dúvida, repete o exame em sete dias. Se o IgM dela positivar, ela vai tratar. Então, assim, IgG, aqui, cadê a só? Se aqui, IgG reagente, IgG não reagente, confirma infecção aguda. A gente trata, trata. Infecção aguda, a gente tem baixa avidez. As outras... Bom, aqui, e aí com o que a gente trata? Aqui era um problema, porque as gestantes não conseguiam adquirir. E por isso o município teve que adquirir a espiramicina. Porque até a 18ª semana o tratamento é com espiramicina, dois comprimidos de 8 em 8. São seis comprimidos por dia. A partir da 18ª semana a gente fecha os olhos e dá SPAF para todo mundo. O tratamento é até o final da gestação. O tratamento é até o final da gestação. E continua o mesmo cuidado. Olha aqui, tem alguns que não podem ingerir com alimento. Tem aqui, no final, tem que cuidar o negócio da bilirrubina, pode dar quernícteros. Mas é uma gestante que tem que ser bem acompanhada. Porque olhem aqui, mais cedo na gestação, infecta menos, mas é mais grave. Se estima que... Cadê? Aqui tem, olha. No primeiro trimestre, subclínicas e clinicamente aparentes, os que nascem. Quando a infecção foi adquirida no primeiro trimestre, 77,8% tem manifestação clínica. E olha aqui, Nath morto ou morte perinatal. Tem um outro que está melhor aqui. Esse aqui é complicado. É só ir para frente que a gente consegue ver. Tem a história da amniocentéria. Não, é esse. É um azulzinho. Não, sei lá, sumiu. Mas, assim, no primeiro trimestre, em torno de 25% das crianças são infectadas. Só que as manifestações disso são extremamente severas. A gente tem aborto e tem sequelas neurológicas muito importantes. Então, o primeiro trimestre infecta pouco, mas com muita repercussão. O segundo é assim. O segundo trimestre fica mais ou menos no meio do caminho. E o terceiro trimestre infecta muito com repercussões menores. Se chega a dizer que a gestante que se infectar no último mês tem 100% de chance de dar à luz a uma criança com toxoplasmose. Que poderá não ter nada, mas ela vai ter que fazer uma tomografia, ela vai ter que fazer exame de fundo de olho e ela vai ter que tomar remédio um ano. Sulfo, diazina, pirimetamina e ácido folínico. E haja a cuidar da mãe. E a gente, e a mãe mandando fazer o charopinho, preparar o charopinho, que vai ter uma validade que não é tão grande assim. Então, não chega a ser uma coisa tão benigna assim. Porque ela vai ter que fazer mais uma tomografia no meio, vai ter uma tomografia no fim e vai ter que fazer exame de fundo de olho. E se a criança tiver recidiva ocular, que a maioria das recidivas oculares eram consideradas de toxo congênita. Então, não é assim tão benigno, tão bonzinho. E tem mais, quem se infecta nas últimas duas semanas o exame vai dar negativo. No teste do pezinho do SUS não tem toxoplasmose, né? Não tem. Pois é, isso é uma das coisas, tem alguns... Não tem. É um dos paradigmas que a gente quer que mude. Tem que incluir toxoplasmose. O teste expandido que faz na rede privada tem toxoplasmose, mas o SUS não. Uma vez me disseram que não faziam exame da gestante porque não era custo efetivo. Eu disse, ah, tá. Arrumei mais uma inimiga, mas tudo bem. Mas, a gente, agora com essa questão desse evento, que é uma virtude dele, é justamente essa quebra de alguns paradigmas. Eu disse, uma delas é estabelecer protocolos para que as coisas aconteçam com uma maior disciplina, com uma maior credibilidade. Sim. E outra coisa também é você ter uma capacidade de resposta maior. Exatamente. Que é o que acaba gerando a dificuldade, a ansiedade, e essa preocupação que ela até passa em relação ao assunto. É, o que nós esperamos é que não fique na mesmice, como aconteceu nos outros. Se bem que, por exemplo, no Paraná, eles assumiram uma atitude, a história da mãe curitibana, as mulheres são muito máis. E nós esperamos que isso aconteça aqui conosco também. A gente tem... Isso foi uma ação desenvolvida pela UEL, né? É, pela UEL, exato. Ela assumiu isso, criou um protocolo para que esse sistema de reforma nacional. É, isso é o que nós queremos. Olha o ego, né? É o que a gente é... Na verdade, esse é um dos motivos de eu estar aqui, que eu acho que a gente, como profissional da saúde, tem essa obrigação técnica de melhorar o nível de conhecimento. Então, a gente pode fazer a amniocentese também, dar uma tranquilizada, mas não é obrigatório. Quem tiver condições, faz. Quem não tiver, não faz. Porque a única coisa que vai acontecer, assim, ó. Se eu tiver um feto infectado, eu vou dar a SPAF para a gestante até o final da gestação e ele vai tomar um ano. Se eu tiver o feto não infectado, eu posso manter a mulher com espiramicina até o final da gestação e desobriga o feto, a criança, de tomar remédio depois. Essa é a única vantagem. Bom, o PCR no líquido amniótico, olha aqui a especificidade e o valor preditivo positivo. O tratamento é a infecção congênita, um ano de duração, com pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. E se a criança fizer a lesão ocular, tem que tomar prednisona também. É tudo igual, os remédios são os mesmos. A única droga diferente é a espiramicina nas primeiras 18 semanas de gestação. Agora foi. Olha aqui, isso aqui que eu falei, primeiro trimestre em torno de 25%, 40%. Aqui no terceiro trimestre, mas tem estatísticas que dizem que no último mês chega a 100%. Ai, vai. Aqui, toxo oftalmica, toxo no sistema nervoso dos nossos pacientes com AIDS. Cadê os bebês aqui? Passou, os bebês que são assustadores. Aqui, ó. Eles podem ter lesão de pele, eles podem nascer bem problemáticos, se eles se infectaram lá no início da gestação. Aí, ó. Nós podemos ter uma criança com um problema visual, nós podemos ter óbito fetal, né? Vamos. Vamos. Aí. Olha, a incidência e anomalias notacionográficas varia de 18% a 36,4%, estando associado à idade gestacional da infecção fetal. Ó, dilatação ventricular e calcificações intracranianas. Então, quem trata? Imunocompetente se tiver manifestação grave, ou imunocompetente gestante, ou imunocompetente com toxo ocular, e paciente com AIDS não é imunocompetente, né? E o tratamento é o mesmo. A única situação que muda é a gestante nas primeiras 18 semanas. O resto é sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Se o indivíduo for alérgico à sulfa, entra clinda. E aí aumenta o preço. Tudo tem o seu preço. Lesão oftalmica. Aí, ó. E aí, ó. E a profilaxia. Saneamento básico. Educação sanitária. Incineração de fés de gato. Controle de roedor. Tampar as caixas de areia em praças públicas. Controle de insetos. Não encherir carne crua. E higienização adequada das frutas. Não? Tem mais. Do controle dos ossistos. Ó, não alimenta gato com carne crua. Elimina contato com excremento de gato. Cobrir caixa de areia. Tratamento do gato. Imagina. Eu tenho uma gata convulsiva. É um horror para fazer aquele dito bicho comer um pedacinho do gardenal. Imagina que vai tratar gato com toxoplasmose. Até parece mesmo. Cuidado com alimento e higiene. Assim, ó. Eu tenho três gatas. A minha filha é gateira. As três estão castradas direitinho. Então, a gente já fez o controle. Uma tem cálculo na bexiga. No início. Ah, porque é infecção urinária. Isso é urina sangue. Isso não é gato. Já teve uma delas que teve influenza. Até começou a tossir. Mas isso é influenza felina. Isso óbvio. Agora, assim. E aí, coitada veterinária, me deu o gardenal em gotinha. O gardenal em gotinha é doce. Nenhum gato come coisa doce. Aí fui eu fazer continha de quanto dava do comprimidinho. Bom, e para eliminar os bradizoítas, ali, carne bem cozida ou carne congelada. Pode ir passando. Passa aí, mocinha. Nós não vamos... Ensinar o nosso gato é complicado, né? A minha gata toma água de água na torneira e faz xixi na pia para me mostrar que está urinando sangue. Mas aí, fazer isso, eu não vou conseguir doutrinar ela, não. Então, lavar bem as mãos e unhas. Tem que fazer o pré-natal, acompanhamento de todas as gestantes, tratar as gestantes em fase aguda. Para animal tem vacina, para nós não. Pode passar o próximo. Aí, a história da avidez. Se a avidez for fraca, significa que a infecção foi a menos de quatro meses. Se for forte, a mais de quatro meses. Essa é a curva. Aí, o doutor Renato, do Ministério da Saúde, é realmente desses pacientes que fizeram soroconversão, nós precisamos ver, porque esses não precisam fazer a avidez. Isso é óbvio, né? Só que isso representa 80% dos casos que, olha quanto é dinheiro público sendo jogado fora. O diagnóstico fetal, então, a gente pode melhorar isso aqui, o diagnóstico das gestantes, porque é um estresse. São 11 comprimidos que a mulher precisa tomar. É muita coisa. Isso. Então, resultado sorológico negativo. A orientação em cada consulta para prevenir seu diagnóstico. Aqui, na verdade, mudou, é mensal, e monitorar o momento da infecção materna para fazer o tratamento. Pode passar o próximo. O tratamento precoce previne a transmissão para o feto e diminui as sequelas. Aquilo que eu já falei, das primeiras 18 semanas, expira, e após a 18ª até o parto, o SPAF. Diagnóstico da toxocongênita, o IgM no soro do recém-nascido, porque o IgM não passa placenta, só o IgG é da mãe, passa placenta. O IgM é dele, significa que o bebê está infectado. E a pesquisa de IgG no soro do recém-nascido confirma infecção congênita quando o título do bebê é maior que o da mãe, quando está subindo o título do bebê e quando persiste por mais de cinco meses. Porque o que nós não queremos é isso. Não tem porquê nós imputarmos a uma família, porque há uma criança que, no mínimo, vai precisar de educação especial. Vai ter problemas, vai ter infecção, vai precisar da mãe, e ela vai crescer tudo direitinho, e a mãe vai carregar ela o resto da vida, e ela vai chegar o momento que vai convulsionar, e vai chegar o momento que ela vai ter lesão no olho. Então, a coisa não acaba nunca. As medidas de prevenção, todo mundo sabe, vão estar aqui no nosso informativo. Então, água fervida, água fervida, água fervida. Se não tiver nada para fazer, ferve a água. Se tiver bastante o que fazer, bota a água para ferver. Congela a carne e manipula a carne. Gestante manipula a carne de luva, preferencialmente, e carne cozida. E gestante, preferencialmente, para comer hortifruti só cozido. Não vai faltar ácido fólico para ela, ela vai tomar ácido fólico em comprimidinho, não é agora que ela precisa comer alface. Então, agora não. Nós, inclusive, pedimos, assim, que, se possível, postergue. Ah, parece que o surto está diminuindo. Parece, realmente. Só que, assim, isso é porque nós estamos mantendo todo mundo em regime de guerra ou porque nós estamos tentando... Não, nós não sabemos. O nosso receio é que agora, assim, estão fazendo uma série de limpezas em reservatórios de água. Nesse momento, a gente vai mexer com os bichos. Então, é possível, inclusive, que haja uma nova onda. Se as pessoas não mantiverem o cuidado, que tenha uma nova onda de casos agudos. E, por incrível que pareça, estava conversando com a doutora Ivone Menegola, aliás, nós entrevistamos, mesmo as pessoas com infecção aguda não fervem a água. As pessoas não mudam o comportamento. É a mesma coisa que falar em comportamento sexual. Todo mundo sabe que tem que usar camisinha. Quem usa? Aqui, para toxoplasmose, nós temos que ferver a água, lavar bem as mãos, comer alimento cozido. Nós não estamos numa faixa segura. O surto parece estar diminuindo, sim, mas pode ser só pelas medidas. Nós ainda não sabemos. Na verdade, não sabemos até por ali. Tem estudos mostrando que, por regressão logística, lá, a água, a água. Todos os grandes surtos foi a água. E é a água, na verdade. Isso pode acontecer. Cada enxurrada que der vai lavar tudo para dentro do reservatório de água, mesmo com toda a coisa de decantação, não sei o quê. Se o reservatório transbordar, acabou. Não tem como. Passa o próximo aí. Aqui, esse aqui é interessante. Vocês vão olhando. Isso aqui é um monte de tubo. Porque, assim, quem fotografou foi um colega nosso que ia atender em Santiago. E ele disse, olha, vou fotografar as fotografias, porque aqui tem uns gatinhos aqui dentro. Vai passando. Olha ali, fazendo pose. E aí, assim, isso aqui tudo é poroso. Eles vão evacuar aqui. E esse ou cisto vai ficar ali um monte de tempo. Então, e aí o nosso grande alvo. Que seja um alvo para o bem. Pode. Acabou. Tá, pessoal? Desculpe, eu falei demais. Eu sempre fico animada nessas situações. Mas isso tem que... Nós temos que melhorar. Nós temos que fazer uma série de coisas para melhorar enquanto cidade. Santa Maria tem uma coisa assim, olha. Primeiro foi a Operação Rodan. Agora já não é mais, porque todo mundo roubou mais do que nós. Nós, assim. Todo mundo mexeu com mais dinheiro. Eu não tenho nenhuma participação nisso. Aí, depois, o incêndio. Assim, a gente viaja. Onde é que você é? É a de Santa Maria. Ah, lá do incêndio. Agora nós temos o maior surto de toxoplasmose do mundo também. Não precisa ser assim. Nós podemos ensinar. Acho que nós podemos crescer. Então, agradeço aqui a colaboração da doutora Jane, que fez um esforço para chegarmos até aqui hoje, abrindo, a partir de um pedido, abrindo espaço na Casa do Povo Legislativo de Santa Maria, para que a gente possa, a partir daqui, divulgar todos esses dados, que são importantes. E eu, como obstetra, realmente me preocupo. E tudo isso é verdade. Na Casa de Saúde, já pegamos o abortamento, já pegamos o efeto morto e RN com toxoplasmose. Isso é uma realidade muito perto da gente, que a gente não pode deixar de ferver a água. E aqui temos o chimarrão. A gente tem que ferver a água do chimarrão, deixar esfriar e depois aquecer ou fazer com água mineral. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri